A munícipe Suzimara Marques Souza procurou a TVB para denunciar que foi ofendida por uma funcionária do Departamento de Habitação da Agência da Caixa Econômica Federal, localizada na esquina da Avenida 43, com a Rua 32. A munícipe alega que abriu conta na agência devido a um contrato de financiamento habitacional. O incidente ocorreu quando a munícipe procurou informações com a funcionária sobre a cobrança de uma taxa para a emissão de um boleto, taxa que a munícipe recusou-se a pagar. Eu estive na agência na segunda-feira, dia 3, por volta de 10h45 da manhã, eu fui até o caixa eletrônico, fui fazer uma visualização para ver como estava a minha conta, se estava com saldo negativo, somente vim pagar o que eu devia na agência. Assim que eu fui imprimir o extrato para ver, o caixa me falou que para imprimir o extrato teria que pagar uma taxa. Não concordando com a taxa, eu fui ao setor da habitação pedir informação para ela verificar qual o valor que eu deveria estar pagando esse mês. Ela me informou, a funcionária pública da agência atendente, me informou que não poderia estar me passando isso, se ela tivesse que me passar, eu teria que pagar a taxa. Não concordando com nada, a gente não entrou em acordo nenhum, entre ambas as partes, simplesmente eu me levantei e disse a ela que ela deveria se espelhar, porque eu já vim à agência várias vezes, fui muito bem atendida por outros também colaboradores da empresa, e ela não foi, ela deveria se espelhar neles. Simplesmente ela me falou, se eu não quiser pagar as custas da moradia, que eu vá morar debaixo da ponte. E me ofendeu com palavras de baixo calão. Eu também ofendi ela, mas primeiramente para me defender. E eu estou sinceramente abalada com a situação onde a gente procura o sonho, acho que de todo povo, todo brasileiro é ter uma casa própria. E graças a Deus eu consegui esse ano, mesmo que seja por programas sociais, Mas eu consegui, e simplesmente vim pagar o que eu estou devendo, e fui injuriada. Eu estou me sentindo, fiquei muito abalada nesses dois dias, chorei muito. Inconformada com o tratamento que alega ter recebido na agência, a munícipe procurou a polícia e um advogado. Procurei assim que saí da agência, saí muito nervosa, abalada sozinha, mas parei um pouco, pensei, refleti, fui até a delegacia da mulher, fiz um boletim de ocorrência contra a pessoa, já estou entrando com o processo, com o meu advogado, contra a Caixa, sobre isso, danos morais. E, assim, para mim, eu tenho que tocar para frente, que eu acho que é uma injustiça. Hoje ela fez, essa semana ela fez isso comigo, o que imagina que ela anda fazendo com as pessoas leigas aqui? A gente sabe que a Caixa Federal é frequentada por muitas pessoas leigas que vêm aqui procurar saber sobre a habitação e eu tomei essas providências devido a isso, porque eu me senti muito injuriada.